Já sentiu que o seu time está perdendo muito tempo com atividades operacionais, alimentando, buscando em planilha ou olhando no e-mail onde está uma determinada informação? Então, a gente nunca viu tanta ferramenta disponível com valores tão acessíveis para ajudar a automatizar o departamento de vendas. A ideia desse vídeo é te contar 5 ferramentas essenciais que eu uso na minha operação que vão te ajudar a tornar o seu time mais produtivo e mais escalável. Dentro de um departamento de vendas, a primeira ferramenta que você tem que pensar em ter, se hoje você ainda não tem, é um CRM. O objetivo do CRM é automatizar a interação entre o teu time, entre a tua empresa e um cliente. Nele fica todo o histórico de interações, reuniões, atividades realizadas e também te ajuda a organizar as etapas do teu funil de vendas. Se você ainda não tem um processo muito estruturado, eu vou deixar um vídeo aqui no comentário que te explica como organizar o teu funil. Bom, com base nas informações geradas pelo teu CRM, você vai saber onde está o teu maior gargalo, o que você precisa otimizar, onde o teu time está tendo mais dificuldade. Você consegue olhar por vendedor como é que está a produtividade de cada um e métricas hiper importantes como o teu ticket médio, o teu ciclo de venda e a tua taxa de conversão em cada uma das etapas. Eu, particularmente, uso nas minhas operações o Pipe Drive, mas existem outras ferramentas locais brasileiras que são tão eficientes quanto o Pipe Drive, tais como o Nectar, como o Funil de Vendas, como o Agenda, são todos softwares que te ajudam a organizar a informação do teu time, ter relatórios automáticos e ser mais eficientes no que diz respeito ao atendimento ao cliente. A segunda ferramenta que não pode faltar na tua operação é uma ferramenta de automatização de prospecção. Eu, particularmente, sempre usei o Exact Sales, que é um software que te ajuda a ter toda a tua operação de pré-vendas. Ali ele te mostra a quantidade de leads que estão entrando, quantas reuniões estão sendo agendadas, além de automatizar o teu processo de qualificação. Com o Exact Sales, os seus SDRs sabem exatamente que pergunta precisam fazer e como eles vão fazer para qualificar e quais são as etapas necessárias dentro do teu processo de qualificação de leads. O Exact Sales me ajudou muito, principalmente porque eu recebi um volume muito grande de leads e não sabia muito bem como qualificá-los. Dentro do Exact Sales eu automatizei o processo de qualificação e os meus vendedores passaram a ir para reuniões muito mais assertivas, muito melhor qualificadas, e aí você consegue medir todos os teus processos, exatamente o que está funcionando e o que não está. Terceira ferramenta, essa eu comecei a usar tem pouco tempo, mas tem me ajudado muito, principalmente a medir a produtividade do meu time no que diz respeito à ligação. Eu estou usando o MeTime, que é um software que já integra com o teu PipeRive, então nele os teus vendedores conseguem tanto fazer ligação quanto agendar demonstrações e cada ligação que o vendedor faz ele classifica se foi uma ligação relevante, se foi significativa ou se não foi significativa. Com base nessa informação você consegue ter exatamente um funil de contato, então você sabe quantas tentativas o teu vendedor precisa fazer para falar com alguém, quantas dessas pessoas que eles falam, quantas pessoas ele tem que falar para ter uma ligação significativa. Nisso você sabe exatamente como é que é a produtividade necessária para o teu vendedor bater a meta de oportunidades ou de vendas, e isso te ajuda não só a medir essa produtividade, como também ouvir uma ligação e outra e saber onde o vendedor está indo bem, onde ele está indo mal, o que você precisa focar no teu coach, como é que você melhora a interação dele com o cliente. Então assim, me ajudou muito, primeiro, a ter essas métricas, segundo, a saber aonde que o meu time está errando. Quarta ferramenta que eu te aconselho, eu até gravei um vídeo recentemente junto com o Ricardo, você pode olhar aqui no meu, eu vou deixar aqui o link no comentário, como fazer prospecção, é o Ramper. O Ramper é uma ferramenta que automatiza o teu processo de outbound, então ele pega as informações dentro do LinkedIn, consegue já trazer e-mail e automatizar o teu processo de prospecção. Para quem faz prospecção via code mail, ele é uma excelente ferramenta, e eu tenho já um vídeo aqui no canal, eu vou deixar o link para você depois conferir, onde o Ricardo explica como funciona o Ramper e como é que você vai utilizar essa ferramenta. Quando você tem uma ferramenta que te ajuda a extrair os dados e automatizar a tua cadência de e-mail, a tua prospecção, isso vai ter uma tendência muito forte a tornar o teu time de prospecção muito mais produtivo. Quinta e última ferramenta é o LinkedIn. Por mais que o LinkedIn seja uma rede social, ele tem algumas funções de prospecção. Então, eu gosto muito de usar um plugin chamado Reportive, onde eu deixo já conectado junto com o meu Gmail, e quando eu estou interagindo com a pessoa por e-mail, automaticamente ele já vai lá nas redes sociais da pessoa e me mostra, por exemplo, o LinkedIn, eu já consigo adicionar dali. O que é muito importante durante um call de conexão ou até mesmo uma prospecção? É você saber quem é a pessoa, quanto tempo ela está na empresa, tentar entender quais são os desafios, tentar qualificar o tamanho da empresa. Então, o LinkedIn, por ser uma rede social que tem crescido muito, e que muitas empresas e pessoas usam, ele te ajuda a poupar tempo durante a tua ligação. Tanto você já ir validando os principais pontos que você precisa para qualificar o lead, quanto tentar entender o histórico daquele contato, quanto tempo ele está na empresa, tentar calcular ali qual o nível de poder que ele tem dentro de uma negociação. Então, te ajuda a ter uma abordagem muito mais eficiente e também a encurtar tempo durante o teu processo de qualificação. Se você quiser estudar um pouco mais sobre ferramentas para marketing e vendas, eu fiz um webinar junto com o Eduardo Muller, do Vendas B2B Stack. Eu vou deixar o link também aqui nos comentários. Ali a gente analisa durante uma hora quase todas as ferramentas existentes para marketing e vendas. É muito útil se você está pensando em estruturar ou adotar alguma dessas ferramentas. Ficou com alguma dúvida? Deixa seu comentário. Eu vou adorar discutir contigo algum ponto que eu possa ter falado rápido ou alguma outra ferramenta que faltou nessa lista. Gostou desse vídeo? Deixa seu like. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Marca no sininho que eu vou te notificar toda vez que tiver um vídeo novo. Vamos aumentar as vendas e... Vem comigo!